Tu tá fazendo o que no YouTube agora? Pô, mano, tu tá fazendo o vídeo na rua. Na rua. Pô, ele se amarra. Isso na rua, agora eu tô com o projeto de querer fazer o pisse e o colo. É, eu chupo! Perdão. Chegou a renguagem. Tá rosinha, parei. Desgraça de bucetuda. Grelho de totó de cachorro. Eles estavam falando aqui de tu, que invadiram lá. Eu já convidei isso na prosa. Vai lá. Vai falar um monte de merda. Vai falar um monte de merda. Olha lá. Vamos, pô. Então, eu passo o contato aí. Já é? E qual foi, mano? Querida, vai. Já pegou deficiente? Perdão. Não. Nunca pegou deficiente? Eu peguei. Pô, mas aquelas rosas daquele tamanho é grande maior, pô. É deficiência, moço. Você acha que tem diferente pra me oferecer? Ah, depende do seu ponto de vista. Eu, Toret. Brim. Dá risada, você vai. Eu posso ter certeza. A cama não vira nada, mas dá risada. É, vai rir pra caralho. Sabe, eu tô dando risada. Aí, por enquanto, dá risada, tá ligado? Porra, tá no momento. Começa assim. Claro, pô. Então, na mulher, guarda o cara que faça rir, né, não? Exatamente. Aí, ó. Toma ali. Mas é casado, então vai lá, vai lá. Mas o geleiro é casado. Sobrou pra tu, pô. Não, não. Esquece, pai. Pode deixar que o pai vai representar. Como que é o bonde do pau médio? O bonde do pau médio, que não machuca e dá tesão. Tá maluco? Brinca. Aí. O universo joga uma série pra gente. Bom demais, velho. Você tá louco? Eu chupo o cu e dou o pau. Eu falo pra você. A boca. Chupo o cu e dou o pau. Chupo o cu e dou o pau. Chupo, tô te falando. Ele chupa o cu e dou o pau. É, bom. Caralho, o coração chegou a tremer, velho. A mulher dele mandou uma mensagem pra caralho. E eu sou a vão, foda-se. Não, mas ela sabe que é Tourette, pô. É Tourette, pô. É Tourette, Tourette. Foi Tourette, foi Tourette. Foi. Foi Tourette tudo, só que aí depois eu... Peraí, peraí, deixa eu me controlar, porque... Eu chupava até o talo! Gozava dentro e falava que o filho não é meu. Brinca-se, parei. Cala a boca. Um mês depois abortava com a Actívia. Peraí, não me dê. Cala a boca. Desgraça. Desgraça de Beuzebú. Eu amo... Dá licença. Espírito do chapéu invertido. Espírito de Malmé, tá ligado? Seu cu no meu pau faz relém. Ah, seu cofé é seu Zé. Que isso? Seu Zé é meu vizinho, pega no meu que eu te dou meu cozinho. Aquele que te... Brinx. E o prefeito, como é que era o nome do prefeito? Ele tacou a levarinha miserinha no prefeito, vacilação. Ó, contaram a história, não fui eu não. Contaram a história que o véi, ele usava aquelas... Como que chama? É, corcorete pra não cair. Porque se tirasse, ele ficava igual o capenha mesmo, sabe? Igual aquele pegue de ventrílogo sem a mão em cima. Ficava tudo torto assim. E deitado ele era assim também? Hum? Deitado ele era assim também? Deitava. Ele tá morto, viado. Olha aí, ó. Eu, eu o quê? Temorou. Ah, tomando sua rabo. Ah, eu já tô falando que fui eu. Ah, para, pô. Geraldo te explanou. Quer que eu fale quem te explanou? Quem que te explanou? Quem que te explanou? Ah, Caradoc. Te explanou. Caradoc não sabe de nada. Falou que tu... Aquilo é um mentiroso safado, rapaz. Caradoc planou. Aquilo é um vagabundo. Aquilo é um do meu prefeito. Tô mentindo, olha lá. Rapaz, vocês fizeram bem para ele, viu? Começou aquele filho do... Caradoc, sua mãe é tão puta, mãe é tão puta, perdão. É uma vagabunda. O dia ele mandou foto com o Delenor, perdão. Tipo assim... É rosa? Rosinha, o apelido dela é rosinha. Não, não. Che Guevara. Batão, peraqui de morango, rosa, hein? Grelão, grandão, senhor. É que tem um monte de com preto também, né? A gente quer que o tesão fica balançando aí. Não, bate para embaixo. Vibrador humano, tá ligado? Bucetão. E quando tu cospe e fala... Joga os cabelos de lado assim, ó. Tu abre assim, vê, o túnel rebolsa. Bota o túnelzão. Transar com a mãe dele, só ir no túnel e o Tom Senna e ficar assim, ó. Não, cabe inteiro, velho. Tô te falando, mano. Eu chuparei a minha White House. A boca dela do... Boca dela carnuda para ter um boquete bom, parei. Desgraça, mano. Essa aqui é mais que eu vou estar rolando. Mano, meu pau já tá duro, já faz... Brinks, parei. Desgraça. O pau tá durão, está lendo. E ele durão é o quê? 14, 15 centímetros? Ah, é bom ir do pau médio, mano. É 20, 10, 10, 10, 10. Branco do pau preto na cabeça rosa. Napolitano. Napolitano? É. Pau do Frota? Já viu o pau do Frota? Parece napolitano, né? Já viu o pau do Frota? Nunca viu? Ele já, ele gosta. A primeira da Rita que é de lá, caralho. É, pô. Um mojo do caralho. Falei, rapaz, não vai mais a... Olha, a minha mãe é Rita. Qual foi? Tá de marola? Mãe dele é Rita, viado. Verdade. Rita, estrupadora de calcinha. Misericórdia. Tem um grelho, porra. Brincense. Mãe, te amo. Beijo na avenida. Vagabunda. Que isso, rapaz. Eu chuparia mesmo. Não comprou meu pai, peraí. Então, e o que você tá falando? Da Rita, né? Não. Ah, o pau do Frota. Sei lá, eu já perdi o controle faz um tempinho. Você tava falando. Pau do Frota? Pau do Frota. Pau do Frota.